Vamos ver aqui os números de empreendimentos PagMenos referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Começando aqui base anual 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 13,6% de 2.879.000 para 3.271.000. Resultado bruto cresceu 14,2%, lucro operacional subiu 46,1% e o lucro do período aqui fechou em 40.898 contra um prejuízo de menos 23.659. Muito bom. Margem bruta cresceu 0,16pp de 31,39% para 31,55%. Margem operacional ganhou 1,18pp e saiu de margem líquida aqui menos 0,82% para 1,25%. Variação de 2,07pp. Então aqui, legalzinho, hein? Variações boas. 2T24 para o 3T24, a receita ganhou 4,2% de 3.139.000 para 3.271.000. Lucro bruto cresceu 0,9%, lucro operacional 4,1% a mais e saiu de um prejuízo aí para o lucro 3T24. Margem bruta recuou 1,04pp, margem operacional menos 0,01pp e a margem líquida aqui ganhou 1,25pp. Muito bom aí também. Variações positivas, base sequencial trimestral. Vamos ver detalhes aqui na DRE. Resumida, 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 13,6% e os custos aumentaram 13,3%. Com isso, fechou o resultado bruto 14,2% maior de 903.842 para 1,032.000. Ganho de 128.356. As despesas receitas operacionais aumentaram 9,4%, então fechou o resultado operacional lucro operacional 46,1% maior de 118.550 para 173.242. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 24,7% de menos 176.657 para menos 133.000. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 3T23, um prejuízo de menos 58.107 para um lucro aqui de 40.299, variação de 98.406. Muito bom. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23, prejuízo menos 23.799 para um lucro aqui de 40.970. E atribuído aos sócios, prejuízo menos 23.659 para lucro 40.898, variação de 64.557. Então estamos vendo alguns progressos aí. Vamos ver indicadores também, indicadores sempre importantes. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$0,28. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$3,09. E o PL, últimos 12 meses, está em 11,19, está próximo dos 10 aí. Mas, como eu costumo dizer, eu prefiro um PL nos 10 ou abaixo dos 10 aí, para evitar bolhas, né? Números bons aí, mas os indicadores também precisam estar bons. PSR, 0,15, não que esteja ruim o PL. Mas, eu fico aí num perfil um pouco mais conservador, com taxa de juros aí, possivelmente aumentando novamente. Então é importante levar tudo isso aí em consideração, né? Economia aí, dá um pouco complicada. E o PVP, 0,67. A ação está com desconto de 32,5%. Estamos pagando R$3,09. Por uma ação que vale R$4,58, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltiplo PVP, 0,67. Abaixo de 1, indica desconto. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 6%. Eu acho mais interessante um retorno aí acima de 15%. Então, pele aí um pouquinho acima do que eu acho interessante para os meus parâmetros. PSR, ok aí. PSR, sempre importante observar também média histórica dos indicadores, porque as margens aqui, elas costumam ser baixas, hein? 1,25% aqui na margem líquida. Então, olho na margem líquida, porque não podemos esperar que uma ação aí com uma margem líquida baixa, um PSR historicamente baixo, de repente tem um PSR lá acima de 1, ok? Então, olho aí sempre no histórico dos indicadores. Valor de mercado, 1,797.000 com dividendos bons aqui, 8,9% nos últimos 12 meses. E a alavancagem, considerando uma dívida líquida de 1,295.000 com um resultado operacional nos últimos 12 meses, 564.456 está em 2,3 vezes aqui. Ok, está um pouquinho elevado aí na minha opinião, mas não está tão elevado. E pelo patrimônio líquido está em 48,6%, sendo uma dívida líquida de 1,295.000 com um patrimônio líquido de 2,663.000. Então, olho aqui na dívida em relação ao resultado operacional, já mais com a Selic aí possivelmente aumentando novamente, ou mesmo que normalmente está bem elevada. Vamos ver aqui o gráfico. No comecinho de 2024, as ações estavam lá nos R$3,81. E elas vêm perdendo 15,49% ao longo do ano aqui, em R$3,21. Observando aqui, últimos 12 meses, elas vêm perdendo apenas 1,23%. Estavam lá nos R$3,25. E agora está quase voltando para lá, né? R$3,20 aqui agora. Porém, observando um pouco mais além aqui, desde a estreia na bolsa, hein? Estava lá nos R$10,30 ali, entre R$9 e R$10. Máximas aqui, observamos, lá nos R$12,13. E desde então aí, tem um caminho bem longo, hein? Aqui, para voltar lá para onde estava, vamos ver ali, 2021, bem complicado lá, com os juros subindo aqui, ó. Agosto de 2021, da bolsa começou a desabar, né? Então, teve uma euforia aí de hipos um pouco antes disso. E quem já estava na bolsa aí, muitas ações subindo bastante. E ela foi lá para os R$12,00 aqui, R$12,13. Então, tem muito caminho pela frente aí. Observar também a consistência no pagamento de dividendos. Nós observamos aqui que nos últimos 12 meses, teve um pagamento aí de 8,9%. Porém, é importante observar se há uma certa consistência, né? Então, a ação está travada aqui. Essa faixa de preço aqui, ó. Vamos observar. Desde o mês 3 aí, 2023. Então, ela está presa aí faz um tempo, hein? Vamos observar aqui mais alguns números. 9 meses 2023, 9 meses 2024, acumulado aqui de janeiro até 30 de setembro. A receita subiu 11,5% de R$8,336,000 para R$9,292,000. Saiu de um prejuízo aqui de menos R$123,604 para lucro de R$36,636. Muito bom. Margem aqui baixinha, hein? 0,4%, porém, está no positivo, né? Observando anteriormente ali 1,2%, 2,6%. Então, está recuperando margem aí e saindo do prejuízo, que já é um bom sinal aí. E vamos observar aqui, acumulado nos últimos 12 meses, 2023, aqui o ano completo, 2023, contra o acumulado aqui, últimos 12 meses, agora, os últimos 4 trimestres, a receita vem crescendo 8,5% de R$11,202,000 para R$12,158,000. E um lucro pequenininho aqui, R$411,000 para R$160,651,00. Evolução aí, legal no lucro e a receita crescendo 8,5%. Então, estamos vendo aí alguns progressos, porém, sempre olhe aí também nos indicadores, né? E esse PL aqui está ok, mas para os meus padrões aí, sou um pouquinho mais conservador nesses momentos mais difíceis da economia, eu prefiro o PL aí nos 10, abaixo de 10. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!